Vamos fazer no molhado mesmo o fogo depois ali e tentar fritar os peixes, né filho? Porque tá chovendo, só deu tempo de armar a lona e botar as tralhas aqui pra dentro, ó. Agora vamos botar uma aguinha esquentar pra tomar um matezinho, meus amigos. Olha que maravilha, retalhadinho, retalhadinho, agora vamos pôr o tempero neles, meus amigos. Olha aí ó, esquentou a banha já o azeite, o óleo, né filho? Bem fritinho, olha só o detalhezinho, meus amigos. E aí 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 Tudo bom com vocês, meus amigos e minhas amigas? Tudo bom, pessoal? Então vamos embora para mais uma aventura do canal Caipira do Sul, meus amigos e minhas amigas. Estamos aí na beira de uma taquareira aí, ó. Não sei se vocês estão escutando, mas está trovejando. Acho que vai vir uma pancada, né filho? Vai vir uma pancadinha. Trouxemos uma lona ali, meus amigos. Vamos ficar até de noite aqui no rio aí, né? Vamos. Escurecendo e vamos embora. Trouxemos até um lampinhão ali, né filho? Trouxemos. Trouxemos até de noite, né? Vamos fazer um peixinho frito aqui na beira do rio, na companhia de vocês, meus companheiros. Tem umas trairinhas da outra pescaria passada aí, né? Uhum. Vamos ver se pegamos um lambarinho no rio. Tem uma tordada na água, né filho? Tem uma tordada. Tem uma pancada forte aí. Está dando umas pancadas fortes todo dia, né filho? Tá. Meus amigos, se inscrevam no canal aí. Curta, compartilhe. Quem querer apoiar o canal aí, meus companheiros. A gente vai estar deixando o número na descrição, né filho? É, o número do... O número da descrição do telefone, quem quiser entrar em contato aí. Quem tiver sua empresa, seu negócio aí, né? Uhum. A gente divulga. É só chamar o Caipira que a gente, né? Divulga, né? Que a gente conversa, né filho? Para apoiar o canal aí. Porque o canal é pequeno, né filho? Por enquanto, né? E a gente precisa do apoio de vocês, meus companheiros, tá? Só dá uma ligadinha para o Caipira, que o Caipira atende, tá? Uhum. Vamos embora. Chega de enrolação. Porque nós é jeca. Mas é joia. Mas nós é joia, meus companheiros. Vamos para a aventura. Vamos armar a barraca ali agora, e a lona. Começou a chuva, né filho? Começou. Olha aí meu sembrão, olha aí, ó. Vou armar ligeiro para eu fugir dela. Uhum. Começou? Numai, amosul dentro. Um convicto normal ao cajun. Oi? �? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E escambolho e água, né filho? Aham. Esperar estirar agora para ver se a gente frita o nosso peixinho, né filho? É, vamos esperar. Aí as tralhas, tudo aí, a Larissa está molhada. É, meus amigos e minhas amigas. Ele chuva, né filho? Ele. Ele chuva, nós, eu, mas o Boris está lá embaixo aqui. Estão esperando parar. Vamos fazer um molhado mesmo um pouco depois ali e tentar fritar os peixes, né filho? Vamos. Porque está chovendo. Está chovendo. Só deu tempo de armar a lona e botar as tralhas aqui para dentro. Vem na corrida aí. Só nos respirar, meus companheiros. Acompanhe nós. É, depois daquela chuvarada, bora para a Lida. Então vamos simbora, meus amigos e minhas amigas. A Larissa está aqui com o cestinho dela, com as miçangas e uma quilelinha. Vamos lá tentar pescar uns lambari, né Felipe? Vamos. Enquanto a Larissa vai pescando, meus amigos, eu vou limpar as trairinhas ali. Retalhar elas ali, né? Que nós pesquemos em outra pescaria lá e vamos fritar elas ali. Enquanto isso a Larissa vai tentando pegar uns lambari mais para nós, tá? Vamos simbora. Vamos simbora, meus companheiros. Então bora jogar o molinete lá para ver se a gente pega os brotinhos assim por lá. Vamos simbora, meus companheiros. A Larissa vai tirar o molinete lá para ver se pegamos lambaria. Enquanto isso Simbora vai lá limpando as trairinhas que é lá, né filha? Vai, vai lá limpando. Para nós chamar no óleo. Uhum. Qualquer coisa dá um grito se pegar um lambari que faz e volta para filmar, tá filha? Uhum. É, Simbora, estou limpando os peixinhos aí, ó. E a Larissa está aí atrás aí, ó, pescando. Acho que pegou um brutinho ali na linha ali, vamos ver. Não é, meus companheiros? Então bora puxar o molinete mesmo assim para ver. Brutinho. Vamos ver, vamos ver. Olha aí, ó. Olha aí, meus companheiros. Olha aí o bitelo aí, meus companheiros. Olha aí o lambarizão bruto aí. Esse vai para o óleo também, não tem escapatória, né filha? Esse aí hoje, né? Vamos completar ali com o frito que a gente trouxe ali, meus companheiros. Da outra pescaria? Vamos passar no molho para nós comer com um pãozinho, né? Uhum. Acompanhe, nossa companheiros. Terminar de limpar o peixe ali, já já estamos fritando. Estou terminando de limpar a última trairinha aqui, meus amigos. Minhas amigas, olha só. Tem mais duas trairinhas ali, uns lambarizinhos. Que a Larissa pegou ali e os da outra pescaria. Quem não viu, meus companheiros. Acompanhe aí quem está chegando no canal agora aí. Essas trairinhas que nós pegamos no vídeo passado, né filha? Sim, pegamos no vídeo passado. A gente mostrou no temporal que a gente quase pegou no rio lá, né filha? Sim. A gente quer acampar, quer cair de uma árvore em cima de nós, né? Aham. Vamos lá no vídeo passado que vocês vão ver, meus companheiros. No último vídeo. Aham. E acompanhe nós. A gente armou aquela barraquinha ali, aquela cabaninha ali. Porque veio uma chuvarada, né? Veio. Uma chuvarada forte, né filha? Aham. A gente deu tempo da gente armar, né? É. E a Larissa armou ali o mulinete dela ali, ó. E vamos contemplando essa linda natureza aqui, meus companheiros. Em companhia de vocês que já já a gente está fritando peixe. Então bora retalhar os peixes, meus amigos e minhas amigas. Olha só. Bem retalhadinho, ó. Vocês dão um talhozinho um do ladinho do outro, ó. Na lateral do peixinho dos dois lados, ó, meus amigos. Que assim não fica uma espinhazinha. Não dá. Fica bem fritinho, né filho? Fica bem fritinho. Fica gostoso demais, né? Bem temperadinho. A gente trouxe o alho. Temperinho pronto, né filho? Aham. Um salzinho temperado. Um salzinho temperado. E o boy está vindo, ó. Vem ele! Vem ele! É bem louco, ó. Um boyz, bem louco, meus companheiros. Vem! Comprei o boyz! Olha lá, vai! Olha o barranco! Olha o barranco! Olha o boyz, bem louco meus companheiros! Olha o boyz, bem louco. Olha o boyz, bem louco, meus companheiros! Olha o boyz, vai pra lá boys! vocês viram meus companheiros boys? tá bem louco olha que maravilha retalhadinho, retalhadinho agora vamos pôr o tempero neles meus amigos para não enxamar no óleo enquanto isso a Larissa pegou mais um bitelo ali olha só olha aí mais um que vai para o óleo né filho olha só o rabo vermelho ainda, esse aqui dá graúdo né filho então bora temperar os peixinhos meus amigos olha só aí, vamos começar pelo lambarim né filho vamos fizemos um temperinho caseiro que a gente fez fizemos uma alhozinha aí uma salsinha, uma cebolinha uma cúrcuma né filho sim prontinho de casa né filho temperar esse lambarim depois vamos temperar essas traíras aqui para nós passar no óleo né filho sim hoje pegamos chuva né pegamos bastante bastante chuva né filho graças a Deus passou e agora abriu um solão né tá um solão agora só deu tempo de armar a barraca e e ela veio com tudo né filho acompanha nós meus amigos esse temperinho aqui ó nem vai prestar não esse peixinho né filho terminar de temperar os bitelos aqui né filho vamos terminar olha aí ó e vamos fazer a fogueira ali né já pegou uns gravetas uma linhazinha né sim aproveitar que a Larissa é a última semana dela semana que vem né filho depois vai começar a estudar só as 20 semanas para pescar com nós né filho sim aí meu sim pronto aí vai ser eu moro só na Laranca de Rio no meio da semana né filho sim companhia de vocês e desculpe e desculpe e desculpe Agora vamos botar uma aguinha e esquentar para tomar um matezinho, meus amigos. Enquanto a fogueira vai queimando, né filho? Sim. Espera baixar o fogo, meus amigos. Assim pronto, vai tomar um mate e depois nós botemos esses bitelos aqui para fritar. Porque a fome está batendo já, né filho? E a Larissa pegou mais um lambari ali, né filho? Peguei. Pegou, mas daí nós soltemos, já temos que chegar, né filho? Uhum. Só fizemos a soltura do bitelo, né? Sim. Então bora tomar um mate. Eu e o pai vamos ali tomar um chimarrãozinho e depois nós vamos botar o peixinho fritar. Vamos tomar um matezinho, meus companheiros, hein? Esquentar na beira do rio ali, dar uma descansada e vamos já já fritar aqueles peixes ali, né filho? É, é. É, meus companheiros, vamos esquentar o óleo então? Para nós fritarmos os peixinhos. Nós estamos com fome, né filho? Estamos com fome. Estamos com fome. Olha aí. Está virando o azeite no fundo. Então bora botando essa peixinha fritando assim para nós. Passamos na farinha, né filho? Sim, passamos na farinha. Taca ele no fogo. Olha aí, meus companheiros. Fumaça está pegando. É, meus companheiros, a fumaça não é fácil, né? Mas não devo bola, né filho? Não. Olha aí, ó. Esquentou a banha já, o azeite. Está servendo. O óleo, né filho? Aham. E nem vai prestar, meu ciprão. O bora não vai comer, né filho? Não, não vai sobrar. Não vai sobrar, né? Exala, Larissa, né? E nós acabamos esquecendo o caderninho em casa, né filha? Ah. Para mandar os abraços depois, né? Sim. A gente pede desculpa, né filha? Aham. Como os vêm na mochila, o caderno não estava, né? Não. Mas a gente vai mandando aquele abraço para todos os meus companheiros, né filha? Sim. E no outro vídeo, no próximo, a gente manda aquele abraço, né? Um por um, né filha? É, um por um. Os companheiros nossos, né? E vamos oferecendo esse peixinho, essa aventura aí para vocês, meus companheiros. Que vocês merecem, né? Sim, merecem. Estão sempre na companhia do canal, né filha? Uhum. Acompanhando nós, dando aquela força, né? Uhum. E como o Caipira falou, né filha? Quem querer dar um apoio para o Caipira aí, né? O Caipira está deixando um número na descrição, né filha? Sim. Olha uma mexida ali, filha. Uhum. E olha só aí, meus amigos e minhas amigas. Como é que ficou esse peixinho aí? Foi especial, né filha? Está ótimo. Eu uso livre, né? Acho que ela está dando água na boca, né? Aham. Está se findando no fim do dia, né filha? Sim. Mais um dia abençoado aí na companhia do Simprão aí, né? Uhum. E vamos comer esse peixinho aí, porque a fome bateu, né filha? Bateu. Bem fritinho. Olha só o detalhezinho, meus amigos. Olha só, meu filha. Tem um pãozinho aqui, quatro pãozinhos para nós comer com o nosso peixe. É isso aí, um suquinho, né filha? Não precisa mais nada, né? Chamar o Boris para bater boia com nós aí, né filha? Já está vindo. Vem cá Boris, vem cá Boris. Olha só o Boris aí, ó. Já está aí com nós aí, ó. E é isso daí então, meus companheiros. Vamos se encerrando mais um vídeozinho, oferecendo esse peixinho para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Uhum. Que Deus abençoe cada um, tá? Desculpe o Caipira não ter esquecido o caderninho, meus companheiros. Ah, foi uma pena, né? Mas no próximo vídeo a gente traz, né filha? Sim. E olha só. E olha só o detalhe, meus amigos. Olha o detalhe desse peixinho aqui. Peixinho aqui, ó. Hummm. Oferecer para vocês, meus companheiros. Qual vai aqui? Esse ficou bom? Olha o Boris aqui, ó. Aqui ó. O Boris também quer um pedacinho, meus companheiros. Olha só. Mas eu vou dar um pedaço para eles. Que bom. Para eles não, para o Boris, né filha? Vamos embora, meus companheiros, então. Tá? Muito obrigado. Mais uma aventura aí. Acompanhando nós aí. Tá? Deus abençoe cada um de vocês. Lar de vocês. Família de vocês. Vamos embora, porque o barco não. Pode parar. Vamos remando, meus companheiros. Até a próxima aventura, tá? Tchau. Tchau.